Música Muitas vezes espaços públicos não recebem a conservação que precisam ter. O repórter Tiago Nolasco foi visitar pessoas que enfrentam dificuldades com vizinhos indesejáveis. Acompanhe. Olhando de longe para o edifício imponente, você imagina que os moradores deste prédio não tem problema, certo? Errado! Veja o terreno ao lado do condomínio. Música Dia e noite tem quem passe por aqui e jogue lixo. E depois vai embora como se nada tivesse acontecido. Tem catadores de lixo também. Música O que a gente percebe olhando aqui tudo de perto é que tem lixo de todo tipo. Material de construção, restos de árvores, aqui ó, lixo doméstico também, até com água parada. Vou girar aqui para mostrar para vocês. Olha essa vasilha aqui, ó, com água parada. Ou seja, um criador em potencial do Aedes aegypti, né? Que a gente sabe que transmite a dengue, a chikungunya e também o zika vírus. Vamos olhar aqui, deixe seu outro lado. Olha, colchão inteiro. Um para-brisa também. Olha, um para-brisa quebrado aqui. Ou seja, lixo de todo tipo. Um lixão mesmo, bem perto de onde os moradores vivem. Eles limpam a área aqui agora de manhã. Quando chega a tarde, já tem gente que chega com carroça, carros aí e já vai jogando mesmo. Muitas vezes no mesmo dia já está sujo já. É muita forte consciência. Os pessoal, eles são assim, eles vêm o pessoal limpando e chegam e jogam. O pessoal mesmo aqui das oficinas. Vêm pessoas que moram aqui no setor, trazem lixo da residência mesmo e jogam aqui. Não respeita. Sujeira e doenças fazem parte da rotina de quem mora por aqui. Ultimamente, aqui na Redondeza, tem muito caso de pessoal com dengue. A gente vê os vizinhos mesmo aí relatando o caso de dengue. Muitas das vezes, rato, doença com rato, o pessoal tem muito medo de leptospirose aí e tudo. Por causa desses animais que ficam aí, por causa desse lixo, que o pessoal joga resto de comida. Muita coisa mesmo aí. Todos os moradores, todo mundo se incomoda. Porque realmente é bicho, é todo tipo de inseto, sai daqui. E é sujeira, né? Durante todo o tempo que nossa equipe do Repórter Justiça passou aqui acompanhando a rotina da área pública, a gente pode perceber que os moradores tratam o local como um lixão mesmo. Aquele rapaz ali de bicicleta acabou de vir e deixar mais lixo. A gente pode perceber também que sempre tem alguém por aqui ou deixando lixo e depois recolhendo, como ele vai fazer agora. Isso acontece durante o dia inteiro. O Cleiton é o subsíndico do condomínio e confirma que os flagrantes que nós mostramos são comuns por aqui. Após a construção do prédio aqui, eles passaram a fazer do lado, né? E isso tem incomodado muito o pessoal que mora aqui na região. Assim, a gente não tem a colaboração também de muitas pessoas aqui próximas, principalmente o pessoal aqui do setor de oficina que jogam lixo aqui, resto de carcaça de veículos, pneus, né? E isso tem preocupado muito a população da área em virtude desses problemas de doenças de dengue, chikungunha, proliferação de insetos, ratos. Ele mesmo já retirou quase 100 pneus do terreno. Juntamos aqui, eu e mais um morador aqui do condomínio, a gente conseguiu juntar 96 pneus. Juntamos, amarramos, colocamos debaixo de uma lona e pedimos para o pessoal da administração vir limpar. Eles vieram limpar, no dia seguinte tinha lixo de novo. A área pública e os moradores dizem que esperam uma solução, já que falta consciência da população. Cercar a área, fazer, destinar essa área para uma área de lazer, ou fazer um posto de saúde, uma escola, alguma coisa que ocupasse essa área e evitasse que o pessoal utilizasse o terreno como lixão. Para o Rogério, professor de arquitetura e urbanismo, quando se trata de áreas particulares, o poder público tem instrumentos para coibir o abandono de terrenos. O poder público tem dispositivos legais para tratar dessas questões, seja na forma de incentivos ou seja na forma de atuações mais contundentes, de desapropriações, enfim, existem instrumentos para isso. Agora vamos até o Parque da Cidade, centro de Brasília. Aqui o mato toma conta de um espaço que já foi uma grande atração. O que você vê é o que restou das instalações de uma piscina de ondas, desativada em 97. Por aqui agora só há catracas velhas, gesso caindo. O tempo corrói tudo que vê pela frente. O Luiz é o dono deste trailer que fica em frente à antiga piscina de ondas. Ele foi por 17 anos funcionário da empresa que administrou o negócio. Bastante movimentado. Quem viu essa piscina na época, nos anos 80, hoje ver a situação que está aí realmente é lamentável, porque era um dos lugares mais movimentados aqui do Parque da Cidade, inclusive por turista que vinha frequentemente conhecer a piscina de onda. E hoje se encontra nessa situação que realmente é lamentável. A empresa teve bastante lucro aí, né? Porque ela tinha uma concessão com o GDF e fazia toda a parte de manutenção e explorava toda a área da piscina, inclusive na bilheteria, que era bastante frequentada aos finais de semana, aos feriados e na época do calor. E como é ver tudo abandonado agora? É triste, né? A gente lamenta muito, porque eu conheci desde a época da fundação da piscina, trabalhei todo esse tempo aí, e realmente é lamentável, porque era um dos lugares mais frequentados de Brasília, como eu falei. E hoje a gente fica triste ver essa área que foi tão frequentada nessa situação, né? Então a gente espera, sei lá, através do governo ou de alguma empresa, que possa reativar e trazer o lazer que está fazendo muita falta à população, inclusive a população de baixa renda, que não tem muita opção de lazer aqui em Brasília. A administração do parque assumiu o equipamento já sem atividade, né? Nós temos feito em parceria com os órgãos do governo a questão do cuidado sobre a prolifação do mosquito da dengue, aplicando veneno junto com a vigilância sanitária, a vigilância de saúde, né? Secretaria de Saúde. E também fazendo a questão da poda, que quem faz essa poda é a nova CAP. A gente tem feito o cuidado do local até para também não ser utilizado por moradores de rua. Então a gente tem acompanhado isso e aguardando a PPP, que é a nossa proposta para que o parque tenha ativação de várias áreas que estão desativadas nesse momento. E para o futuro, há esperança de alguma solução? Nesse mesmo momento a gente está fazendo essa análise de propostas, vai ser construído um novo documento, né? Juntando as melhores ideias e vai ser apresentado para apreciação popular. O que elas esperam com o parque Mood e até também a respeito da piscina de ondas. Se eles querem o equipamento de volta ou querem um equipamento melhor, o que seria mais interessante do ponto de vista da população. Após essas manifestações vai ser criado um modelo final que vai ser apresentado para a licitação. É isso. O Repórter Justiça termina agora, mas você pode assistir aos nossos programas anteriores em tvjustiça.jus.br. A gente volta na semana que vem com mais um programa novinho para você. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho